Em 2023 é marcado agora o segundo tema por uma ação que interpuseste contra a tua madrasta porque alegadamente terá envenenado com excesso de medicação o teu pai, o professor Carlos Amaral Dias. E o tribunal absolveu-a. Oh, Goste, eu não interpus nenhuma ação contra a minha madrasta. Isto é preciso ficar muito claro aqui, porque isso não é verdade. Quem interpôs uma ação contra a minha madrasta foi o Ministério Público. Tu fizeste uma denúncia. Vamos por partes, para se perceber bem, porque eu acho que o público nunca entendeu bem esta história, é muito simples. Primeiro, esta história é completamente diferente, não tem nada a ver com o processo do INEM. O facto de o meu pai ter morrido sozinho na rua, sem assistência médica, é um processo que, pasmem, mas é verdade, ainda estamos à espera que tenha um desenlace, embora tenha sido em 2019 e nós estejamos agora em 24. Isto é Portugal, very typical. Mas isso é outra história. Dependentemente de dois anos aqui de pandemia. Isso é outra história. Não, não, isso é outra coisa. Outra história. História sobre a putativa, tentativa de homicídio do meu pai. É uma história que surge depois do processo do INEM. Não, não surge depois, surge depois para o público. Para o público, sim. Mas nós já sabíamos dela muito antes do meu pai morrer, porque o meu pai estava vivo quando isto aconteceu. Ou seja, no ano 2017 e 2018... Exatamente, na sequela, na consequência do AVC que ele sofreu. Exatamente. Depois do AVC, em 2017 e 2018, para contar a história como ela foi, que acho que toda a gente vai gostar de saber como é que foram as coisas. Desde 2017 e 2018, o meu pai tinha várias comemorabilidades associadas. Tinha problemas respiratórios, etc. Estava medicado, por aí fora. Mas, de repente, o meu pai começa a fazer internamentos estranhíssimos, porque ele um dia estava bem, resumindo muito a história. Numa hora estava bem, e na outra hora a seguir... Mas isso foi depois do AVC? Depois do AVC. Antes dele falecer, claro. Sim, sim. Pronto. Entre o AVC e ele falecer. Ele, numa hora, estava bem. Imagina, eu falava com ele ao telefone muito bem e estava tudo bem, ou ia lá a casa e estava tudo bem, e de repente ele parecia que estava a desmaiar, a falecer. Isto aconteceu várias vezes. Foi transportado de charola, de emergência para o hospital, em várias destas ocasiões. Ok? Estranho. O que é que se estava a passar? Nunca ninguém nos clarificou isto. Os médicos nunca conseguiram chegar a uma resposta? Não é que nos chegaram a uma resposta. Não nos davam informação. Até porque a minha madrasta, naturalmente, sempre legitimamente casada com o meu pai, era a pessoa que tinha acesso diretamente à informação. Até que, algum dia, destes internamentos foram sucessivos, estranhos. Imagina a nossa angústia, goxa. O meu pai estava bem num minuto. Num minuto a seguir, parecia que estava a partir para o outro lado. Imagina que fosse com... Mas tu, como filha, não perguntavas aos médicos o que é que se está a passar? Perguntava. Perguntava. E eles, naturalmente, diziam que já tinham dado... Nós somos muitos irmãos, não é? Já tinham dado informação a quem de direito. Até que, um dia, o meu pai, internado, tal e qual com este quadro que eu te estou a descrever, é internado nos capússimos e aí há uma médica que nos diz que há uma intoxicação com benzodiazepinas. Ou seja, que ele tinha uma dose elevadíssima de benzodiazepinas. O meu pai era médico e, além de ser médico, tinha um doutoramento nesta área de toxicologia. O meu pai nunca ia sobre-medicar-se. O meu pai podia-se automedicar, como fazem muitos médicos. Está errado, mas como fazem muitos médicos. Mas o meu pai tinha uma noção clara das dosagens. E, portanto, nós chegámos... Mas o teu pai, na sequência do AVC, o teu pai perdeu esse tipo de noções? Não, não perdeu. Ficou dependente. Não, 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 não. O meu pai, felizmente... Então não sabia o que é que estava a ter. Claro, o meu pai, felizmente, a única coisa que teve, a única, teve com o AVC, foram sequelas físicas graves. Sim, o lado direito. Sobretudo a parte direita, não cognitivas. Sim. Na sequência disto, isto já se tinha repetido tantas vezes, que eu e os meus irmãos chegámos à conclusão que estava-lhe a fazer mal. E fomos à Polícia Judiciária fazer uma queixa de tentativa de homicídio por desconhecidos. Pois nós não sabíamos quem é que estava a intoxicar com benzeodiacipidas o meu pai. É essa queixa que chega ao Ministério Público. É essa queixa. A PJ investiga, a Polícia Judiciária, faz a sua investigação, fala com os médicos, recolhe relatórios médicos, exames, fala com as partes todas, com o meu pai, com as pessoas que trabalhavam em casa do meu pai, com os filhos, etc. Catria acusa a minha madrasta, ok? É o Ministério Público que deduz a acusação contra... Aliás, o Ministério Público, sem provas, ou sem alguns indícios, poderia ter arquivado o processo. E não arquivou. Não arquivou. Havia, nessa altura, na perspectiva do Ministério Público, havia indícios bastantes para fazer a acusação de ofensas corporais físicas agravadas à minha madrasta. E foi esse processo que seguiu, ok? Não fui eu que fiz queixa contra a minha madrasta. É o processo que absorve a sua madrasta. O que é que aconteceu depois? Aconteceu que a vida do meu pai ia estar em tribunal a ser discutida, porque quando tu abres uma caixa destas, a gente vasculha as fichas de saúde da pessoa, o que é que a pessoa comia, dormia, quando é que dormia, etc. E eu achei por bem, embora nós sejamos cinco irmãos, eu achei por bem constituir-me assistente no processo do Ministério Público, porque achei que a vida do meu pai, a memória do meu pai, não ia ficar sozinha em tribunal. Como é evidente. Alguém deveria estar ali a representá-lo. E foi só isso que eu fiz. O que quem acusou a minha madrasta foi o Ministério Público. E foi só isso que eu fiz.